Música Nem tudo nessa vida é fácil Mas ficar pelos cantos chorando não vai mudar em nada Reclamar não vai mudar a opinião das pessoas Ficar triste não vai te fazer bem Viva a sua vida Porque ninguém vai viver por você Ninguém vai levantar todos os dias e trazer sua comida A felicidade não vai bater na sua porta se você não for incomodar ela Não espere nada de ninguém Só viva Mas o ano cheio de vida Mas o rei anda duvida Eu sou luto pra vencer Não é verdade eu sou luto pra viver Mas o ano cheio de vida Mas o rei anda duvida Eu sou luto pra vencer Na verdade eu sou luto pra vencer Mas o ano cheio de vida O rei anda duvida Muito obrigado a todos que acreditaram Muito obrigado a todos que duvidaram Vossa motivação motivou os meus motivos Lembro na depressão E o Deus sempre na pressão E o falso de execração Perde-te na execração Através dessa canção É tudo que se entende do meu coração Apesar de tudo e eu me mantenho em pé Posso perder tudo mas nunca perco fé Apesar de tudo e eu me mantenho em pé Eu posso perder tudo mas nunca perco fé Sempre que me perguntam eu respondo que tô bem A vida me obrigou a mudar de estilo de vida Mesmo com o problema eu tô a sorrir da vida A vida é cheia de escolhas Eu escolho vencer Mas o ano cheio de vida Mas o rei anda duvida Eu sou luto pra vencer Na verdade eu sou luto pra viver Mas o ano cheio de vida Mas o rei anda duvida Eu sou luto pra vencer Na verdade eu sou luto pra viver As vezes nós pensamos que não somos capazes A vida me protectando que eu não tenho mais paz Perda passa por ti, se não fazes por ti Ninguém fala por ti, se você é sua partida Eu te engordi a brada, colho o pé na estrada Vai atrás da massa, faça acontecer Mas o ano cheio de vida e muito sucesso Faz muita gente dizendo que eu não mereço Ibiza News, aca é a cama novidades Te desejo um feliz aniversário Quero que saiba que eu te amo muito Quero que tenha sucessos na tua carreira Saiba que te admiro Que quero que vá avante com a tua carreira E beijo, te amo Mas o ano cheio de vida, yeah Mas o rei anda duvida, yeah Eu sou luto pra vencer Não é verdade, eu sou luto pra viver, yeah Mas o ano cheio de vida, yeah Mas o rei anda duvida, yeah Eu sou luto pra vencer Não é verdade, eu sou luto pra viver, yeah Yeah, brother, hope you're right I'll be blue demands from you, brother Because let's say it right here I wish you can ride, get me whatever you want And I hope that your dream is going to realize Yo, brother Desejo teu feliz aniversário Long life pra ti Irmão, feliz aniversário Que Deus te abençoe Long life Maniaza, feliz aniversário Long life Maniaza, vida longa Feliz aniversário Manca dafe Manca dafe Haddafe 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 Maniaz Obrigado.